Olá, crianças! Nessa aula, nós vamos relembrar o que nós já aprendemos sobre as medidas de massa. As unidades de medidas de massa são aquelas que nós usamos para medir o peso de alguma coisa. Então, toda vez que eu estou falando de medida de massa, eu estou falando de medir o peso de alguma coisa. A unidade básica de medidas de massa que nós mais usamos é a grama. Prof, eu achava que era o quilo. Calma aí que eu vou explicar. A grama tem variações menores, que são a decigrama, a centigrama e a miligrama, e variações maiores, que são a decagrama, o hectograma e o quilograma. Essas variações ajudam a medir pesos muito grandes, como aqueles que a gente precisa de quilogramas, ou pesos muito pequenos, como aqueles que são medidos em miligramas. Então, por isso, nós temos essas variações, assim como temos as variações do litro e do metro, que são praticamente iguais. Como é que isso funciona? Bem, uma grama é a unidade básica de medida. Se nós dividimos a grama em dez partes, nós vamos ter dez decigramas. Cada desse grama vai ser a décima parte da grama. Se nós pegarmos a grama e dividimos em cem partes iguais, nós vamos ter cem centigramas. Cada centigrama é a centésima parte da grama. Se a gente quiser medir uma coisa muito, 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 muito levinha, bem pequenininha, a gente pode pegar a grama e dividir em mil partes, e cada uma das partes vai ser um miligrama. Então, a grama já é uma medida de peso bem pequena. O desse grama, o centigrama e o miligrama, são medidas muito, 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 muito pequenas de peso. Geralmente, nós vemos os miligramas nas caixinhas de remédio, nos vidrinhos de xarope, quando informa ali a quantidade de algum produto que foi colocado naquele remédio, né? A gente vê lá, paracetamol, 500 miligramas, ou ibuprofeno, 300 miligramas, ou, às vezes, como o meu remédio que eu tomo todo dia, melocicam, 7 miligramas. É muito pouquinho, porque uma grama já é bem levinho, né, pessoal? Mas, nós também temos versões maiores da grama. Um grupo de 10 gramas é um decagrama, um grupo de 100 gramas é um hectograma, e um grupo de mil gramas é um quilograma. É aqui que nasceu a palavra quilo, que nós usamos, né? Tudo a gente mede com quilo, né? Eu tenho 45 quilos. Ai, que vergonha! 45 quilos, peso de criança, né? Mas, você, quanto que você tem? A gente costuma medir quase tudo em quilo. Vai comprar? Compra um quilo de arroz, um quilo de feijão. Mas, o que é um quilo? Ué, um quilo é mil gramas! E, se eu quiser uma medida bem pequena, eu posso usar uma das variações menores. A desse grama e a centigrama a gente quase não usa. A gente usa bastante a miligrama. Então, toda vez que você vê a palavrinha mili, significa que a unidade básica foi dividida em mil partes. Então, ela é bem menor. Quando você vê a palavra quilo, significa que a unidade básica foi aumentada mil vezes. Ou seja, foi multiplicada por mil. Então, quilograma nada mais é do que mil gramas. Agora, ficou mais fácil de entender. Bem, de todas essas variações da grama, as que a gente mais usa é o quilograma, que são mil gramas. E a miligrama, que é a grama dividida em mil partes. Se você souber isso, que mili significa que a grama foi dividida em mil partes e que quilo significa que é mil vezes a grama, você nunca mais vai ter dificuldade com as medidas. Mas, prof, e a tonelada? Bem, a tonelada é uma outra medida. Não é uma variação da grama. É uma outra unidade de medida de peso, de massa. E vale a mesma coisa do que mil. Eu disse mil quilogramas. É muito peso. Então, geralmente, os caminhões, as carretas, elas medem a quantidade de carga que elas estão carregando por toneladas. Porque cada tonelada equivale a um grupo de mil quilogramas. Muito peso, né, pessoal? Bem, espero que você tenha prestado bastante atenção nessa aula. E olha aqui, eu achei uma palavra escondida aqui que estava perdida. Essa palavra, ela tem que ser encaixada em algum lugar do seu mapa. Não é no final, não. É ali, em algum lugar que faça sentido. Só depois que você conseguir colocar essa palavra no lugar que faça sentido no mapa, é que você terá o seu mapa completo e vai poder entender perfeitamente a mensagem. E, ó, não esquece, nessa trilha tem uma ferramenta especial que vai te ajudar. E tem 10 caminhos, mas apenas um leva ao tesouro. Espero que você se divirta. Um beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho